Oi, oi, oi pessoal! Que bom ter vocês aqui de novo para mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos falar de um conteúdo novo. Nós iremos falar sobre sólidos geométricos, certo? E eu trouxe alguns modelos aqui para vocês de sólidos geométricos. Nós temos a esfera, temos o paralepípedo, o cone, o cilindro, o bichinho ficou um pouquinho amassadinho. Temos o cubo, temos aqui algumas formas de sólidos geométricos, certo? Que são também conhecidos como figuras espaciais. Sabe por quê? Porque elas são tridimensionais. São tridimensionais. O que quer dizer isso, professora? Isso quer dizer que elas têm três dimensões. Tem o quê? Tem largura, tem altura e tem profundidade. Tem três dimensões. São tridimensionais, certo? E feito isso, vamos praticar. Pega aí o teu livro e nós vamos fazer um exercíciozinho que tem aí no livro de vocês. Que eu vou dizer a página, que é a página 108. Página 108. Então, nós temos aí o cone, como vocês observaram, está no livro de vocês o cubo, o paralepípedo, o bloco geométrico, retangular, bloco retangular, o cilindro, a esfera. E agora vamos ao exercício. E esse exercício referente, a capa que está aí na página anterior, certo? Essa capa aqui. Só virar a folhinha, tá? Vocês estão na página 108, virou e aí tem a capa, certo? Então, vocês vão encontrar a resposta desse número 1 nessa capa aí. Deixa aí nessa capa mesmo. Vocês também vão precisar de lápis de cor. Peguem aí os lápis de cor de vocês. Pode ser de cera ou pode ser lápis de palmejo. Número 1 diz assim, circule de rosa. Nós, vocês vão circular, certo? De rosa, algo que lembra um cone. Então, você vai lá na página, né? Que está aí, tem a menininha que está com os bloquinhos brincando. Tem uma bola, tem um tangor, tem um baú, certo? Tem um robô também e tem um chapéu de aniversário aí no chão, não é isso? No gramado. E aí, qual desses objetos lembra um cone? Circular com a cor rosa. Muito bem, isso mesmo, é o chapéu de aniversário. De azul agora, vocês vão circular de azul, algo que lembra um cilindro. E aí, o que é que lembra um cilindro aí, hein? Isso mesmo, o tambor, tá bom? Circule aí o tambor. De verde agora, pega o lápis verde. Pegou o lápis verde? E ele diz assim, algo que lembra a forma de uma esfera. O que é que lembra uma esfera aí? Isso mesmo, é a bola de futebol. E agora, de vermelho. Pega o lápis vermelho. Pegou? Então, agora, algo que lembra a forma de um paralelepípedo. Lembra que é um paralelepípedo? Ele é formado por vários retângulos. Certo? Encontrou o paralelepípedo? Muito bem. E agora, vamos fazer o número 2, que está na página 109. Coloca aí na página 109. Colocou? A página bem ao lado aí. E o número 2 diz assim. Dentro dos objetos, a seguir circulam-se e lembram um cone. Qual desses objetos aí lembra o cone? Muito bem. Isso mesmo. Nós temos aí o chapéu de aniversário e a casinha do sorvete. Ok? O número 3, pessoal. Opa! O número 3. Dentro dos objetos a seguir, circulam-se e lembram um cilindro. Lembram que é um cilindro, né? Muito bem. Encontrou aí? Temos aí a lata, né? E parece um pacote de biscoito. O número 3. Vocês são circulados que têm a forma de um cilindro. Ah, para circular o lápis de cor, professora? Não, ele não especificou. Pode circular o lápis comum ou também o lápis de cor. Não tem problema. Número 4. Dentro dos objetos a seguir, o quadro, gente. Dentro dos objetos a seguir, circulam-se que lembram um paralelequípedo. Quais desses objetos lembram um paralelequípedo? Vem, pessoal? Nós temos aqui... Isso mesmo. Esse pacote aqui, essa embalagem, né? E temos aqui o livro. Muito bem. Estou de bola. E também, gente, olha só. Temos aqui o número 5. Dentro dos objetos a seguir, circulam-se que lembram uma esfera. O que é que lembram uma esfera aí? Vamos ver? Nós temos aí o que lembram uma esfera. Vocês já encontraram aí? Hã? Muito bem. Dentro dos objetos a seguir, o que lembram uma esfera é a bola. Muito bem. Acertaram tudinho. Parabéns. Show de bola. Ah, tem a piscinia aqui, gente. Ó. Vamos lá. O número 6. Julho deve levar para a escola objetos cuja forma seja parecida com a imagem a seguir. Isso aí vocês vão fazer depois da aula, tá bom? É a tarefa de casa de vocês. Vocês irão fazer o número 10, a página 110 e a página 111, tá bom? Página 110 e a página 111, tá bom? Atividade de vocês. Página 110, que é essa aqui bem legal, certo? Facilha de fazer. E a página 111. E hoje ficamos por aqui, ó. Um beijão para vocês e até a próxima aula. Fiquem... Música 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 Música